A primeira amostra vocal da Zona Norte contou com a participação de mais de 500 crianças no Teatro do Colégio Madre Mazzarello no último dia 23. Olha pessoal, talento que não falta para essa galera. A primeira amostra vocal da Zona Norte tem movimento assim, de música e de canto. E a gente precisa se reunir sempre para cantar junto no Natal, cantar agora, um ver o trabalho do outro, conhecer como é que o outro regente trabalha, como é que as crianças são e juntas cantarmos muitas músicas. Vai ser um prazer a gente se reunir sempre. A gente espera que mais vezes aconteça este movimento. É um movimento de primeiro mundo. Isso é muito bom a gente falar aqui. Que a nossa Zona Norte não tinha esse tipo de atividade. Estamos trazendo devagarinho para cá. E outros eventos de música também, com instrumentos, com cantores, uma série de atividades que nós estamos desenvolvendo e trabalhamos muito durante este ano todo. Parabéns aos participantes. Toda vez que tivessem este evento, que vocês venham de coração participar. Onde está a boa? Está dentro da cidade. Onde está a cidade? Está no lado da floresta. Onde está a floresta? Está floresta no Brasil. Onde está a Brasil? Onde está na América? No centro do continente americano. Centro de oceano e das terras mais distantes de todo o planeta. Hoje eu acordei. Já está. Já está. Beatriz e Lídia, que lindo que foi o espetáculo hoje, né? Queria muito saber, Beatriz, quantas crianças no total participaram hoje aqui? O total foram 600 crianças, 300 de manhã e 300 da tarde. Foram quantas escolas de música e quantas escolas aqui da Zona Norte? Isso a Lídia tem bem certinho, né Lídia? Quantas escolas participaram, né? Fala Lídia. Nós tivemos escolas e tivemos grupos independentes também que cantaram aqui. Foram escolas religiosas e não religiosas, escolas do Estado também participaram. Foi muito lindo, foi gratificante, tudo correu devidamente. Foi muito bom. As crianças participaram, cantaram junto no corão final. Foi lindo o espetáculo. Que Jesus, que Jesus, ressuscitou dia feliz, dia feliz, dia feliz, dia feliz. No céu, o espetáculo do seu olhar, no céu, na noite calma de dezembro eu vi, com as carinhas cintilantes. A expectativa era mais a participação maciça das crianças, com vibração, com coração e foi realmente o que aconteceu. Vocês puderam ter observado, as crianças participaram muito felizes e foi assim um resultado muito positivo. Música Os regentes vieram entusiasmados, ensaiaram bem as crianças e o que eu acho muito importante é a troca. É a troca de experiências entre os regentes e as crianças observando o que cada coral faz e cada um aprende um pouco mais. E começa a levar mais a sério esse trabalho de coral, que é tão bom, que ajuda tanto nas outras matérias numa escola. Era bom que todas as escolas tivessem o seu coral. Todas as escolas tivessem o seu coral. Todas as escolas tivessem o seu coral. E aí fomos ver, conseguimos, graças ao Mazzarello, que nos cedeu esse maravilhoso teatro, né? Que veio a brilhantar a nossa performance. E desde maio que nós estamos pensando em fazer esse evento. Agora nós estamos pensando já no Natal. Natal nas praças, Natal nos prédios. Nós vamos estar reunidos em quatro praças, onde corais vão estar se apresentando e conjuntos instrumentais. Que um dos objetivos também da Comissão de Música da Zona Norte, aqui do Polo Cultural, é também desenvolver essa parte instrumental entre os educandos, tá? Pra valorização do instrumento mesmo, né? Então será uma parceria, instrumento e coral. Qual vocês acreditam que tem sido a maior importância do trabalho que o Polo tem desenvolvido com vocês, que já são da área de cultura e trabalham com isso há tanto tempo? Olha, nós somos músicos, né? E nós trabalhamos a música. O Polo Cultural tem um monte de contatos que auxiliam o nosso trabalho. Ele vem pra abrir as portas em lugares onde os músicos podem se apresentar. Eu acho isso importante. E a Zona Norte precisa disso, eu acho. E nós estamos conseguindo fazer um bonito trabalho. Eu acho que a união de todos é muito legal. Do polo, dos músicos, dos instrumentistas. Sabe, a Zona Norte vai crescer com isso. Só vai melhorar, né? Eu acho que até um tempo atrás, sem o Polo Cultural, nós trabalhávamos isoladamente. Aqui na Zona Norte, cada um fazia o seu trabalho, seja de artes plásticas, seja de música, teatro, tudo isolado. A partir do momento que surgiu o Polo Cultural, com todos os objetivos de divulgação das artes de uma forma geral, aqui na Zona Norte, nós vimos então uma porta abrindo bem grande para os encontros. E agora, nossa agenda cultural. E logo depois, um pequenino intervalo. E logo depois, um pequenino intervalo. E aí E aí E aí E aí E aí